Já que o verdadeiro Natal é aqui no Palo Norte, eu vim conferir com os meus próprios olhos. Queria saber se você viu andando por aqui um velhinho com a barba branca. Juntinho, cúrnica. E o senhor viu o Papai Noel por aí? Ei, congelou. Ih, gente, cansei. Isso aqui é um Natal de verdade? Vá pro Shopping da Bahia. Natal de verdade, Shopping da Bahia. Compre, pague e troque suas notas por um delicioso panetone. Aproveite! Aproveite!